Não há como negar que o líder do golpe, Murkina Faso, capitão Ibrahim Traoré, foi responsável por uma série de mudanças positivas desde que assumiu o poder com o foco principal na libertação do país das influências neocoloniais e na construção de um futuro mais promissor para seus cidadãos. Notavelmente, Traoré demonstrou um compromisso firme em combater o terrorismo e restaurar a integridade territorial, implementando reformas abrangentes nas forças de defesa e segurança. Isso inclui a aquisição de novos equipamentos militares e o recrutamento de aproximadamente 10 mil oficiais do exército e da marinha para lidar com a ameaça de grupos jihadistas. Ele fortaleceu os voluntários para a defesa da pátria ao recrutar cerca de 90 mil combatentes voluntários, reforçando a segurança nacional e instilando um censo de segurança entre o povo burkinabe. Além disso, a administração de Traoré tem trabalhado ativamente para reduzir a dependência de potências estrangeiras, especialmente a França, impulsionando assim o orgulho nacional e enfatizando a autossuficiência. Como parte dos esforços para reconstruir o Estado e a primeira governança, Traoré introduziu legislação visando o clientismo e o patrocínio político no serviço público. Iniciativas anti-corrupção resultaram na prisão de figuras proeminentes como Vicente Dabilgo, ex-ministro do Transporte e outros quatro que receberam sentenças substanciais por desvio de fundos e lavagem de dinheiro. Essas medidas transformadoras destacam a dedicação de Traoré em direcionar Burkina Faso para um futuro mais seguro, autossuficiente e responsável. Em um desenvolvimento recente, Traoré, mais uma vez, toma uma decisão crucial ao suspender os permissos de exportação para a produção de ouro em pequena escala e outros metais preciosos. No vídeo de hoje, vamos examinar as razões por trás dessa decisão e o impacto que terá em Burkina Faso e muito mais. Mas antes, eu peço que considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para poder acompanhar mais conteúdos como este. A junta militar do Burkina Faso proibiu como efeito imediato a emissão de licença de exportação para ouro artesanal, ouro sem acabado e outras pedras preciosas extraídas no país. A decisão foi tornada pública num comunicado do Ministério da Energia, Minas e Pedras do país. Divulgado na terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, o Ministério acrescentou que a medida foi tomada para regular adequadamente a venda de substâncias preciosas. Essa suspensão segue a necessidade de saneamento no setor e reflete o desejo do governo de organizar melhor a comercialização de ouro e outras substâncias preciosas, esclareceu o comunicado. O governo também declarou que, durante o período de suspensão, os mineiros que pretendem exportar devem entrar em contato com a Sociedade Nacional de Substâncias Preciosas para a compensação. No entanto, não houve esclarecimento sobre a duração da suspensão. O ouro é a principal exportação do Burkina Faso, representando 37% do total anual em 2020. Portanto, a mineração é, por padrão, uma importante fonte de emprego nacional, de acordo com dados do Grupo Sem Fins Lucrativos International Crisis Group. Até 30 milhões de toneladas de ouro são extraídas artesanalmente em Burkina Faso, com mais de 1 milhão de pessoas no país, dependendo da mineração artesanal de ouro para a subsistência. No entanto, nos últimos anos, o próprio setor de ouro da nação tem sido prejudicado por uma insurgência islamista e instabilidade política, levando ao encerramento de várias minas e a redução da produção em toda a indústria. Essa turbulência no setor extrativo teve um impacto significativo na espinha dorsal econômica da nação. A decisão da junta em Burkina Faso de suspender as licenças de exportação para ouro artesanal e semi-mecanizado, bem como para outras pedras preciosas, representa um esforço proativo para sanear o setor e aprimorar a organização do marketing de ouro e substâncias preciosas. Como o ouro é a principal exportação de Burkina Faso e uma importante fonte de emprego nacional, essa medida reflete o compromisso do governo em lidar com os desafios na indústria agravados pela insurgência islâmica e estabilidade política. A suspensão temporária da licença de exportação permite uma revisão abrangente dos processos de mineração e o estabelecimento de regulamentações mais rigorosas. Ao fazer isso, Burkina Faso pode potencialmente se distanciar de compradores ocidentais, proporcionando ao governo maior controle sobre os preços e garantindo que a nação extraia o valor máximo de seus recursos de ouro a longo prazo. Essa decisão estratégica está alinhada com os objetivos mais amplos da junta de alcançar a autossuficiência econômica e estabilidade, buscando criar um mercado mais transparente e controlado para seus valiosos recursos naturais. Na verdade, especialistas afirmam que essa decisão faz parte de uma tendência maior, na qual Burkina Faso está a tentar se isolar de instituições políticas e econômicas ocidentais, seguindo uma abordagem semelhante adotada por Mali e Níger, ambos igualmente liderados por juntas que assumiram poder através de um golpe militar. Mas como a decisão da junta vai afetar Burkina Faso a curto e longo prazo? Bem, muitos especialistas concordam que a decisão da junta de suspender a licença de exportação para ouro artesanal e semi-mecanizado, bem como para outras pedras preciosas, sem dúvida, apresenta desafios econômicos a curto prazo, dada a ausência de uma duração especificada para a suspensão. No entanto, esses mesmos especialistas afirmam que a decisão reflete um compromisso em lidar com questões de longa data dentro do setor, enfatizando a necessidade de saneamento e uma organização aprimorada no mercado de substâncias valiosas. Embora o impacto imediato possa ser inconveniente à reestruturação, visa criar um mercado mais transparente e regulamentado, garantindo que Burkina Faso maximice os benefícios a longo prazo de seu principal recurso para todos os cidadãos. A decisão, semelhante a fechar temporariamente uma torneira que está a vazar para fazer reparos, destaca a disposição da junta em suportar inconvenientes a curto prazo em prol da estabilidade econômica e prosperidade de longo prazo para a nação. Mas, e aí, o que você acha disso? Deixe sua opinião aí nos comentários, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.